Galera, seguinte, a gente parou no local pra gente poder jantar Contaram pra gente que bem próximo existe uma ponte Onde uma menina veio a perder sua vida Porque ela tava brincando com os amigos, né? É isso mesmo E por causa da inveja Por causa da inveja Como ela era uma menina muito bonita Ela era a menina mais bonita Em torno de 12 anos, 11 anos mais ou menos Da época Tipo num grupo de 10 crianças assim Ela era a criança mais bonita ali E as outras meninas tinham inveja dela Que tipo, todos os meninos gostavam dela E um dia essas meninas chamaram pra ir nessa ponte Pra lá mostrar o lugar Porque o lugar, todo mundo fala que é bem bonito Só que por incrível que pareça, falaram que é escuro agora, né? É escuro É um breu lá, hein? É uma ponte de madeira que é um breu E a gente não acreditou, né? A gente tava comendo Quem falou foi até o pessoal lá que tava Do bairro, né? Que eles conhecem o canal E... E todo mundo fala Que de madrugada a menina aparece na ponte chorando É... Chamando, pedindo ajuda Essas coisas, sabe? Então a gente tá indo lá agora A gente vai demorar um pouco pra chegar Que a gente tá de a pé Não tem como entrar com o carro lá Beleza? E... A gente vai tentar escutar Ou até ver ela Nossa, que susto, velho Olha ali o vulto, o negócio voando Então se inscreve no canal Deixe seu like História nova pra vocês De uma menina Né? Neste local Vamos ver se isso é verdade Se é verídico Se a gente escuta alguma coisa Todo mundo fala aqui Vê ela Escuta ela chamando É... E... Barulho na água Tipo... Pá! Alguém, tipo, batendo a mão na água, né? Essas coisas assim Coisas caras Fechou? Vamos ver se isso é verdade Beleza? Então fica com nós até o final do vídeo Fui! Galera, é o seguinte A gente tá chegando na ponte agora aqui E tem uma pessoa caída bem do lado da ponte O que você acha que é hoje? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa Será que foi atacado alguma coisa? Que eu acho que tá nele deitado aí Não sei Ali, galera, ó Pessoa caída ali na ponte Pô, Jorge Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, Jorge? Tá mal? O que você tá sentindo? Oi? Tá passando mal? Mas o que você tá sentindo? Tá precisando de ajuda? Alguma coisa? Quer que chama uma ambulância? Alguma coisa pra você? Você comeu alguma coisa ruim? Tomou um goró? Você viu alguma coisa aqui? Alguma coisa? Se quiser eu te chamo Chama uma ambulância Eu vou te ajudar Tá tranquilo? Hã? Chama uma ambulância? Pode chamar mesmo? Tá A gente vai tentar Comunicar a viatura Então, pode ser? Aí eles vêm aqui E faz todo o procedimento Fechou? Tá mal mesmo? Tá, a gente vai ali na frente A gente já Já vai chamar pra você Fechou? Mas você tá sentindo Alguma dor? Alguma coisa? Não? Mas o que você tá sentindo? Tá, a gente vai ligar ali Abre aí Agrava tudo, tá? Ó Galera É o seguinte A gente acabou de chegar aqui Foi aqui que tudo aconteceu E tem esse cara Rapaz Que tá deitado lá agora Pediu pra gente Chamar uma ambulância, tá? E eu vou ligar Vou pedir uma viatura Alguma coisa aqui Pra vir ver O que esse cara tem A gente não sabe O que aconteceu Fechou? Já a gente volta com vocês, tá? Pera aí Galera É o seguinte Eu acabei de ligar Pra ambulância E pra vir Resolver o problema Do rapaz A gente não sabe O que aconteceu, tá? Tá lá O Valdir e o Grilo Aqui, ó Ali Ao lado E foi bem aqui Nessa ponte Que aconteceu A tragédia No passado Então a gente não sabe A gente acha Que o cara tá alcoolizado Mesmo Só que pode ter acontecido Mais alguma coisa, tá? Assim que a ambulância chegar A gente Vou gravar algumas takes Pra vocês Meio escondido Não vou mostrar muito rosto As coisas Né? Mas por privacidade também Pra você ver A gente E Foi uma coisa muito doida Aconteceu do nada Falaram pra gente vir aqui Pra gente gravar A história E esse rapaz Tava caído aqui no chão Entendeu? Beleza? Então Não tá passando bem Pediu Que chamasse a ambulância Vocês viram aí E eu vou aburrar Tá? Pra não aparecer A imagem dele A gente vai Ajudar ele no possível Fechou? Daqui a pouquinho Eu volto com vocês Vamos lá ajudar O cara Espera um pouquinho Aguenta um pouquinho Que a emergência já tá vindo Tá? Segura um pouco aí Oi? Segura aí, tá? Segura aí Segura aí Meu nome é Rodolfo Ele é Valdir O outro é o Gabriel Tá? E esse é uma emergência Já pra te ajudar Já já Ele vai vir aqui Pra você ajudar Já tá vindo Já tá? Eles vão te dar Um apoio aí É até melhor esperar Um pouquinho Daí ele já vem Já te ajuda melhor Tá? Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio? Boa noite E aí mãe? E aí Pinin? Opa Vai lá pra sua casa ou mãe? Conta aí eu levo que tu tá lá pra sua casa Vambora Ó Vai mãe Hoje eu vou dar a arte embora Tá? Vamos? Eu já vou embora Quando ele está adotado Para adotar a porte Vai ali Agora é apagado Já tá certo Ah ligado Tem alguém que ligou no cabocê Essa menina aqui Aí tem carro Aí tem carro Aí tem carro Ah você não sabe o que tá acontecendo não? Não É 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 Pelo que eu vi Estava bebendo A gente não sabe se viu alguma coisa ou não viu Não fala nada com nada A gente conversou bastante E uma coisa eu sei E foi bem ao lado da onde a gente tava vindo gravar E é bem aqui ó Vamos mostrar? Bora Mano acho que em todo esse tempo gravando acho que nunca passei com uma situação dessa cara Pode acabar ver se acorda sem vida aí Vai cagar Galera 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 como vocês viram aí as imagens né A ambulância acabou de levar o menino lá pra cima lá Rapaz tá aqui Caído Graças a Deus né galera Graças a Deus Que tipo Imagina se nós não tá Então Ele cai dentro da água Certo Ou cai com a cabeça numa pedra Alguma coisa aí ó E de repente perde a vida por causa da bebida né Sim Mas foi bem ao lado da ponte Bem aqui ó Ao lado da ponte E aqui que é o lugar galera Que o pessoal fala que a menina perdeu a vida dela Só que não parece ser tão fundo aqui ó Não parece mas sei lá Às vezes tem algum poço né Então Um poço Sim Um poço Também pode ser? Quando ela caiu também ficou presa em alguma coisa Sim Sei lá E todo mundo fala que ela Aparece aqui E a gente vindo gravar no lugar Aparece o cidadão caído A gente vai pensar o que? É A sorte dele que a gente tava passando Sim Imagina se tá sozinho só aqui Então aqui Pode ver que aqui ó É Essa árvore é muito antiga Pode ver que tem vários nomes Na árvore Não sei Não sei Não sei A gente vai ver o nome ali daqui a pouco E esse aí é o lugar galera Pode você ver a pontezinha Se a gente abaixar a lanterna Vocês não vê nada É totalmente escuro aqui ó É escuro Não tem lâmpada perto Ó É isso Então galera Vou deixar esse vídeo por aqui A gente veio investigar uma coisa E aconteceu outra Né E a gente teve que borrar Por Como que é o nome da palavra? Privacidade da pessoa Né Mas a gente pelo menos fez o bem Investigando O que aconteceu no passado Investigando O que fizeram de mal pra uma pessoa Fechou? Fechou? Então é isso Se inscreve no canal Pra vocês verem que a gente é pessoas boas Eu poderia ter deixado de lado e indo embora Mas pelo menos a nossa parte a gente fez Fechou? Então é isso Eu vou deixar Ah Começou já Então é isso meus amigos A gente vai sair fora desse lugar Deixa pra nós vir outra hora Fechou? Que eu sei lá mano Não tô sentindo alguma coisa boa não Tá? Fechou? Fechou? Fechou Vamos partir pra casa hein Fechou Fui galera Tamo junto